Fala mergulhador, tudo bem com você? Aqui quem fala é o instrutor Alex Silva e nesse vídeo aqui você vai aprender o que é um Secret Breaker e como utilizar ele em um API Rache feita com Spring. Então vamos lá, o que é um Secret Breaker? Secret Breaker nada mais é do que uma pattern de resiliência. Bom, e no que ele nos ajuda? Ele nos ajuda a mitigar e tolerar falhas na comunicação entre aplicações, como duas APIs Rache. Ele funciona como um intermediador de chamadas entre essas duas aplicações. Vamos imaginar agora o seguinte cenário, um sistema de e-commerce, no qual temos o nosso front-end, que realiza a consulta de produtos em um API de produtos, só que a API de produtos precisa realizar uma consulta de avaliações, API de avaliações. Até aí tudo bem, mas agora vamos supor que a API de avaliações comece a apresentar alguns problemas, como lentidão na resposta ou até mesmo uma total indisponibilidade. O que vai acontecer? Na chamada da API de produtos para a API de avaliações, vai gerar erro. Não vai ter mais essa resposta da API de avaliações ou essa resposta vai estar demorando muito, gerando um erro de timeout, por exemplo. Daí o que vai acontecer com a nossa resposta da API de produtos para o nosso front-end? Basicamente é a mesma coisa, ela vai apresentar erro, dizendo sobre uma possível indisponibilidade da outra API, ou até mesmo um erro genérico, caso isso não seja tratado. Bom, então de aqui entra o secret breaker. No nosso front-end, ele vai continuar fazendo chamadas para a API de produtos normalmente. Aqui nada muda. O secret breaker vai entrar entre as chamadas da API de produtos para a API de avaliações. Ele vai ser implementado dentro da API de produtos. Então ele vai funcionar como intermediador das chamadas de busca de avaliações feitas pela API de produtos. Então todas as chamadas vão passar por ele. Ele vai passar a metrificar e gerenciar todas essas chamadas. E como é que o secret breaker funciona? Como é que ele gerencia essas chamadas, mitiga os erros? Bom, ele metrifica as x últimas chamadas feitas, verificando qual que teve falha ou sucesso. Por exemplo, as últimas 8 chamadas. Feito isso, ele verifica o percentual de falhas. Por exemplo, 50% dessas chamadas falharam. Logo, ele faz uma mudança de estado. Qual que é a mudança de estado? O que é uma mudança de estado? Bom, o secret breaker tem 3 estados. O primeiro dele é o estado fechado. No que o circuit breaker está funcionando normalmente, está fazendo todas as chamadas normalmente, não está bloqueando nada. Então esse seria o único estado que é teoricamente bom. É quando o circuit está fechado, ele não precisa bloquear nenhuma chamada ou recusar instantaneamente. E como é que funciona a alteração entre os estados? Bom, estando no estado fechado, caso o número de falhas seja constante, ultrapassar o limite já pré-estabelecido, por exemplo, de 8 chamadas, 4 chamadas falharam. Então, seria 50% das chamadas falharam. Ele deve partir para o outro estado, o estado de aberto, que seria o estado onde ele recusa todas as chamadas. Assim que a API de avaliações, por exemplo, começa a mostrar indisponibilidades, problemas, lentidões, ele vai detectar isso, vai atingir o número máximo de falhas e vai mudar para o estado aberto. No estado aberto, ele vai recusar todas as chamadas automaticamente e vai retornar um erro mais rapidamente para o nosso cliente, no caso, para a API de produtos que está chamando o Circuit Breaker. E no lugar de retornar um erro, quando o Circuit Breaker está no estado de aberto, ele pode retornar uma resposta conhecida como fallback, que pode ser uma resposta padrão ou até mesmo um cache. Assim, a nossa API de produtos não fica retornando o erro para o nosso cliente. Ela fica como uma resposta de sucesso, uma resposta padronizada. Agora, quando o Circuit Breaker se encontra no estado aberto, após um determinado período de espera, por exemplo, um minuto, ele vai passar do estado aberto para o estado de semi-aberto. Diferente do estado aberto, que não permite nenhuma chamada, o estado de semi-aberto permite parte das chamadas, porque ele vai ficar verificando se é possível restabelecer a comunicação com os serviços que ele está monitorando, por exemplo, aqui, a API de avaliações. Então, ele vai permitir somente parte das chamadas. Mas, é claro, ele vai continuar retornando erro mais rapidamente ou o fallback, que pode ser uma resposta de cache ou uma resposta padrão. Agora, quando o Circuit Breaker está no estado semi-aberto, caso a maioria das chamadas sejam de sucesso, por exemplo, todas as chamadas que ele tentou fazer para a API de avaliações, elas dão sucesso. Então, quer dizer que a API de avaliações voltou a responder normalmente. Ali, a partir desse estado de semi-aberto, para o estado de fechado, que é o estado normal, o estado bom. Mas, caso contrário, caso ele tente fazer algumas chamadas e ele continua dando erro, continua sem resposta, ele vai voltar para o estado de aberto novamente, que vai bloquear todas as chamadas. Bom, assim como eu expliquei, o Circuit Breaker, ele nada mais é que uma design pattern. Então, você precisa implementar ele de alguma forma. Só que no ex-sistema Java, temos uma biblioteca chamada Resilience4j, que implementa o design pattern do Circuit Breaker, dentre muitos outros. Então, vamos utilizar ela para implementar o Circuit Breaker na nossa API REST. Agora, eu vou te explicar sobre o projeto que será utilizado nessa aula. Então, vamos lá. Como vocês podem ver, é um projeto contendo duas APIs REST, dois subprojetos. Um é o produto e o outro é a avaliação, que representam as duas APIs respectivamente. Não sei se vocês se lembram, mas o produto, a API de produto, depende da API de avaliação. Então, quando você consome um produto ou consulta um produto na API, você está buscando avaliações dele também. Então, aqui, olhando nos pacotes, eu vou explicar somente os pacotes da API de produto, mas elas são bem similares uma a outra, estão idênticas praticamente, tirando o domínio. Então, vamos lá. Aqui no pacote API, eu tenho o controller, o model. Aqui no pacote client, avaliações, seria onde está o cliente dessa minha API de avaliação, onde está o consumo da API de avaliação, com aqui um método para buscar todas as avaliações por um produto específico. Aqui está o modelo de avaliação, assim como eu tenho o modelo de produto, com todas as avaliações. Vindo aqui mais para baixo, eu tenho o pacote config, com a configuração de REST template. Aqui no pacote domain, eu tenho o produto e o produto repository. Se você anotar aqui no produto, não tem nenhuma annotation do JPA, porque eu não estou utilizando o JPA nesse projeto, estou fazendo tudo em memória mesmo, só para simplificar, tá bom? Vindo aqui no produto repository, se eu achar a implementação dele, está aqui no infra, né? Então, é um repository simples, com implementação em memória, assim como o avaliação client, a implementação dele está aqui também. Ele faz aqui a busca via REST template, está fixa aqui ao REL da API, por exemplo, né? Só tem esse método aqui para buscar todas as avaliações por produto, né? Bom, então vamos lá. Agora que já conhecemos o projeto, já podemos verificar onde implementar o Resilience4j, né? Mas para isso, eu vou entrar no site do Resilience4j, vou fazer aqui uma busca, Resilience4j.readme.io, né? Aqui ele já caiu no barra docs, mas eu posso vir aqui na página inicial, né? Eu recomendo vocês entrarem aqui nesse Get Started, né? Que seria a própria página que caiu, que é o barra docs aqui da URL. Aqui está algumas formas de se implementar o Resilience4j e os módulos que existem nele, né? Vamos focar somente nesse módulo do Secret Breaker. Os outros módulos são outras Design Patterns de Resilience, também implementadas por essa biblioteca do Resilience4j. Se eu vir aqui um pouco mais para baixo, existe alguns módulos, quer dizer, existe um módulo focado no Spring Boot 2, né? Que é o que estamos utilizando nessa API REST. Então, eu vou clicar aqui no Get Started do Spring Boot 2. Eu não vou abrir aqui e focar nesse módulo do Secret Breaker diretamente, mas se você quiser ver, ele está aqui explicando toda a configuração passo a passo do Secret Breaker, como ele funciona. Aqui estão algumas configurações, talvez só nessa parte seria importante para a gente nesse momento, né? Algumas configurações do Secret Breaker e do valor padrão delas, né? E aqui uma forma de implementar o Secret Breaker, que seria via classes, né? Como vocês podem ver aqui, não tem annotations, por exemplo. Só que aqui na recomendação de implementação usando o Spring Boot, podemos utilizar a configuração via Properties, né? Ou IAML e também via annotations, né? Deixa eu vir aqui para baixo, ó. Vamos utilizar esse exemplo aqui de Secret Breaker configurado via annotations, tá? Não vamos fazer a configuração via classes, mas também seria uma alternativa. É porque eu não vou fazer via classes? É porque via annotations é muito mais simples para quando você está utilizando já o Spring Boot, tá bom? Bom, vendo aqui nas dependências, vamos lá. Existem três dependências, a própria do Resinance 4J, a dependência aqui do Spring Boot Starter Actuator e a do Spring Starter AOP. A do Actuator é para questões de health check e métricas da aplicação. Não precisa implementar ela para usar o Resinance 4J com o Spring Boot. Mas essa daqui do Starter AOP, essa sim é muito importante para o funcionamento devido a questões de reflection, das annotations, tá? Como podem ver aqui também está só no versão Groove, né? No formato Groove, né? Do Gradle. Eu vou, então, copiar o nome dessa dependência e eu vou procurar lá no MVN Repository. Então, vamos lá. MVN Repository. Vou jogar aqui na busca. Ó, já achei aqui. Vou jogar na outra aba. E eu vou copiar aquela outra que também precisa, que seria a Starter AOP. Só esse aqui basta. Beleza. Beleza, está aqui também. Vou utilizar a última versão. No caso daqui do Resinance 4J, a versão é fixa. Vou copiar essa dependência e eu vou lá no .xml do projeto de produto, tá? Não vou implementar isso no projeto avaliação. Vai ser na API de produtos. Então, seria aqui mesmo. Eu vou jogar ela aqui embaixo. Vou recarregar a dependência. E agora eu vou buscar a outra dependência do Spring AOP. Nota que aqui, como é um Starter do Spring Boot, né? Eu não preciso fixar a versão. Então, eu vou copiar isso daqui. Mas depois eu vou remover a versão que está fixa, né? Porque como é Spring Boot, ele vai carregar tudo que é Spring Boot com essa versão aqui de cima, que é 2.6.3, tá? Que é uma das versões mais atuais quando eu estou gravando esse vídeo aqui. Bom, beleza. Com as dependências já carregadas, agora nós vamos verificar aonde implementar o Secret Breaker, né? Ele serve para gerenciar as chamadas de um serviço para o outro, de uma aplicação para a outra, né? Então, onde está ocorrendo aqui as chamadas de uma aplicação para a outra aqui no API de produtos? Seria na implementação desse avaliação client. Então, eu vou entrar aqui. Vamos dar uma olhada nos métodos, né? Existe um método chamado Buscar Todos por Produto, né? Que chama esse outro método chamado Executar Requisição, né? Então, toda a lógica aqui de requisição está encapsulada nesse método aqui. Então, seria aqui que vamos implementar o Secret Breaker, né? Vamos iniciar a implementação. Para isso, eu vou colocar aqui arroba Secret Breaker, e eu já vou importar aqui o Secret Breaker do pacote Annotation. Feito isso, ele está pedindo um nome para esse Secret Breaker. O nome pode ser o que você quiser, mas eu recomendo colocar um nome assim, mais simples, né? Por exemplo, Avaliação CB, por exemplo. Porque esse nome será utilizado para realizar configurações também. Como essa aqui que precisamos fazer agora, só para facilitar o nosso teste, eu vou abrir aqui o Application EMMO. Eu não estou usando o Properties, mas também funcionaria com o Properties, só de uma forma diferente. Eu vou ajustar algumas configurações do Secret Breaker para facilitar o teste. Configurações essas que estão aqui disponíveis na documentação. Vou voltar aqui na documentação, como eu tinha mostrado anteriormente, né? Existem muitas configurações. Eu vou só alterar duas delas, referente ao número de chamadas que são feitas para o Circuit Breaker alterar de estado. Não sei se você se lembra, né? Aqueles três estados do Circuit Breaker, aberto, fechado e semi-aberto, né? Ou meio-aberto, aí depende de como você interpretar. A propriedade, a primeira que eu vou alterar seria essa daqui, Sliding Window Size, né? Que seria basicamente a quantidade de chamadas que o Circuit Breaker memoriza para poder fazer a lógica dele. E a outra configuração que eu vou alterar seria essa daqui, Minimum Number of Calls. Beleza, como é que faz para configurar isso via Application Properties, né? Ou YAML, né? Bom, se olharmos aqui na documentação do Get Started no Spring Boot, né? No módulo Spring Boot, ele vai estar mostrando o seguinte, né? Precisamos chamar aqui ResilienceForDay.CircuitBreaker, chamando depois Instance, e aqui está o nome da instância que acabamos de informar, né? No nosso caso seria o AvaliaçãoCB. E aqui estão as propriedades, né? Eu vou aproveitar, eu posso até copiar isso daqui, só essa parte mesmo. Eu vou aqui no Application Properties, né? Em vez de Backend A, o nome da minha instância é o AvaliaçãoCB. Eu vou copiar o AvaliaçãoCB e eu vou fixar as duas propriedades que eu informei, né? Que seria a Minimum Number of Calls e a Sliding Window Size. Eu vou copiar aqui da documentação. São propriedades bem simples, né? E o Minimum Number of Calls, não sei se eu expliquei, seria o número mínimo de chamadas que você precisa fazer por Circuit Breaker dentro daquelas, dessa Sliding Window Size, né? Número máximo que ele memoriza, para que o Circuit Breaker possa mudar de estado. Então, vamos supor, eu vou pedir para o Circuit Breaker memorizar oito chamadas, né? As últimas oito chamadas. Só que dessas oito, quando eu fizer quatro chamadas, já dá para calcular o estado do Circuit Breaker, né? Por padrão, o número é 50%. Então, se 50% das chamadas falharem, ele vai fazer uma mudança de estado, tá? Bom, com a configuração pronta, já podemos realizar o nosso primeiro teste. Então, antes de realizar o teste, eu preciso subir as duas aplicações. Aqui, a avaliação e o produto, né? As duas APIs REST. Beleza? São aplicações bem leves, então elas subiram bem rápido. Eu vou utilizar o Postman para realizar esse teste da requisição. Então, eu vou abrir ele aqui. Existem só dois endpoints nessa page produtos, né? O barra produtos e o barra produto barra algum ID, né? Então, eu vou querer criar um novo request HTTP. Acho que já tem o meu autocomplete aqui que eu tinha feito. Beleza? Então, local roxo 8080 barra produtos. Seria a listagem de produtos. Só que como você pode ver, na listagem de produtos, não tem as avaliações. Ela só aparece mesmo aqui no produto barra ID, né? Como se fosse o detalhe do produto. E aqui estão as três avaliações desse produto número 1. Essas avaliações, elas vieram da API de avaliação. Então, se eu derrubar a API de avaliação... O que vai acontecer com a API de produto? Ela vai apresentar falha nesse endpoint aqui do produto barra 1, né? Então, fixamos oito chamadas, no mínimo quatro, né? Para realizar a mudança de estado. Vamos ver se essa configuração foi aplicada mesmo. Eu vou aqui realizar quatro chamadas que vão dar falha, né? Vamos lá, próxima. Ó, na quarta chamada, ele já respondeu muito mais rápido, né? Ó, 14 milissegundos. Antes, estava respondendo em dois segundos. E a exception foi diferente. Agora, o próprio Secret Breaker, olha... Secret Breaker call not permitted exception, né? O próprio Secret Breaker lançou uma exceção. Ele disse o seguinte... Que o Secret Breaker avaliação CB is open, né? Então, ele está em estado aberto, né? Que seria aquele estado que ele recusa qualquer chamada. Mas agora você me pergunta, né? No que que isso ajuda? Ajuda na questão de ter uma falha mais rápido. E poder exibir isso para o usuário. Para ele não ficar esperando até que a API dê um timeout, por exemplo, né? Só que também não é o melhor dos casos. O ideal seria retornar alguma resposta de sucesso. Nem todos os casos isso é possível. Mas eu vou demonstrar como podemos fazer isso. Precisamos adicionar alguma espécie de fallback, né? Esse seria o método padrão que será executado quando o Secret Breaker detectasse um erro na requisição, né? Então, ao invés de retornar essa exception, podemos retornar aqui um fallback. Basta passar aqui na propriedade, ó, o fallback method e o nome do método. Não temos nenhum método de fallback ainda. Vamos precisar criar. O método de fallback que eu vou criar vai ser referente a uma espécie de cache, né? Por exemplo, na hora que consultarmos um produto, os avaliações de um produto, na verdade, né? Eu vou memorizar a última resposta válida da API de avaliação. Então, caso o usuário tente consultar a mesma coisa duas vezes e a API de avaliação estiver fora, se tiver a avaliação que ele quer no cache, eu vou retornar ela mesmo, né? Então, eu vou adicionar aqui um cache em memória, né? Algo muito simples. Seria, vamos ver, um long. E retornando uma lista de avaliação model. Vou chamar aqui de cache. E o hash map. Beleza. Posso adicionar final também, não tem problema. Parece que eu errei aqui. Faltou aqui uma chave. Beleza. Bom, quando é que eu vou alimentar esse cache? Na hora que der um sucesso aqui na API de avaliação. Então, posso até adicionar um logger aqui, né? Logger.info. Alimentando o cache. E aqui, um put. Colocando o produto ID que foi passado, né? E jogando o RoryList com as avaliações retornadas. Beleza. Bom, feito isso, precisamos agora configurar esse fallback method. Eu vou adicionar um método privado aqui embaixo. Eu vou usar o mesmo nome. Busca todos... Opa. Busca todos por produto. É só colocar aqui no cache, né? Para diferenciar. Preciso receber o mesmo parâmetro. No caso, o produto ID, né? Que seria um long. Só que preciso receber um parâmetro adicional. Que seria uma exception, né? Na verdade, um throwable. O mais genérico possível. Por que precisa receber essa exception? É para, no caso, se você quiser tratar de alguma forma de acordo com a exception retornada. Por exemplo, um timeout. Você poderia retornar um tipo de fallback ou um tipo de resposta. E se fosse o próprio circuit breaker recusando, né? Aquela exception que acabamos de ver aqui. Que seria call not permitted. Você poderia realizar uma lógica e retornar um outro tipo de resultado. Mas, por enquanto, eu vou ignorar essa exception, né? Esse throwable. Vou retornar mesmo o que tem dentro do cache. Se existir, né? Se não existir, eu vou retornar uma lista vazia. Então, vou usar o método aqui. Get or default. Passar o produto ID. E aqui eu passo o default. Eu vou passar uma new array list. Uma lista vazia. Só para o usuário não ficar com uma resposta de erro. Lembrando, né? Nesse caso aqui, eu consigo fazer isso. Porque a avaliação não é algo super, super importante nessa minha API. Para facilitar também, eu vou adicionar um logger info dizendo buscando no cache. Para que a gente possa visualizar com mais facilidade quando as buscas no cache são realizadas. Então, eu vou iniciar a minha API de produto. Deixa eu iniciar ela. E a API de avaliação também. Beleza. Vou realizar um novo teste. Vou buscar aqui todos os produtos. Então, nada mudou. Vou buscar aqui o produto 1. Beleza? Nada mudou também. Só que agora eu vou derrubar a API de avaliação. Deixa eu derrubar ela aqui. Beleza. Agora eu vou fazer mais uma requisição. Vou fazer aquelas quatro requisições, né? Opa! Ainda não retornou o fallback. Esquecemos de configurar ele. Deixa eu voltar aqui. Basta passar o nome do método aqui na configuração. Eu não passei. Então, vamos lá. Falta o API de avaliação também. Beleza. APIs prontas. Agora sim. Vamos realizar o nosso teste. Realizar o consultor normalmente. Demorou um pouquinho mais, mas é questão da primeira requisição, né? Agora eu vou derrubar a API de avaliação. E agora não deve dar mais erro, né? Beleza? Ele demora um pouco mais. Ele tentou consultar. Demorou dois segundos. Só que ele restornou a última resposta válida aqui, ó. A avaliação... A última resposta válida da API de avaliações, né? Que era a lista de avaliações. Agora eu vou tentar de novo. Então, o circuito já mudou de estado. Por que eu sei disso? Porque aqui já... A resposta já foi muito mais rápida. Então, ele não tentou consultar na API de avaliações. Só que se eu tentar consultar o produtos barra dois, por exemplo, retornou rápido também, porque o circuito, ele está aberto. Perdão, né? Não é fechado. É, o circuito está aberto. Ele retornou aqui uma lista vazia. Também não retornou erro, né? Como não encontrou o dado que eu queria no cache, como não é um dado mega importante, retornou a lista vazia. Também não tem problema nessa minha lógica aqui, nessa minha API. Só que agora eu não sei se está claro ainda essa mudança de estado. Para conseguir visualizar essa mudança de estado, eu posso implementar uma espécie de log também durante a mudança de estado, né? Então, eu vou vir aqui. Eu vou criar uma classe nova. aqui na API de produtos. Vou jogar aqui na raiz mesmo. Seria circuit breaker. Log e config. O nome dessa classe pouco importa, tá? Só precisa que ela seja anotada com arroba configuration para que ela seja carregada. E agora sim, eu vou jogar aqui um logger. Great final. Logger. Deixa eu ver. Acho que é esse daqui. Igual a new. Opa, não. Igual a logger factory. Ponto get logger. Circuit breaker config log.class. Pode ser essa classe mesmo. Opa, eu acho que importei o logger errado. Deixa eu verificar aqui. Deve ser esse daqui. Beleza? Bom, agora criar o nosso bin de configuração que vai realizar o log toda vez que o circuit breaker mudar de estado, né? Então, eu já vou deixar aqui um arroba bin. Deixar como public. O nome dessa configuração, o tipo de classe dela, teria que ser o registry event consumer. Vendo? Do pacote aqui do versiones 4j. E eu vou consumir os eventos, né? Do circuit breaker. Só que ao invés de importar aqui o circuit breaker na notation, eu vou importar o circuit breaker classe, tá? Uma classe concreta. Então, aqui eu vou deixar cb. Log. Posso colocar qualquer nome também. Não tem problema. E agora aqui embaixo, eu faço retorno. New registry event consumer. Aqui na minha ideia ele já deu o autocomplete. Mas é basicamente criando uma implementação dessa interface, né? Faltou aqui, acho que um ponto e vírgula. Beleza? Existem três métodos aqui, né? Eu vou alterar somente esse primeiro, né? Eu vou implementar somente esse primeiro. Pra isso eu vou buscar, eu vou usar esse aqui, esse objeto, esse entry add, né? Então, toda vez que for adicionado um evento novo, né? Toda vez que acontecer um evento novo, eu vou pegar o get add entry, seguida do get event publisher. Vou até pular a linha pra facilitar a leitura. E agora sim, existem alguns eventos aqui, e eu vou utilizar esse de onStateTransition. Feito isso, eu vou chamar aqui o event, praçar uma expressão, e vou simplesmente realizar um log. Log.info.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event. Beleza? Vou dar um ponto e vírgula aqui. E, então, está pronto o nosso log da mudança de estado, né? Então, vamos lá. Eu vou parar todas as APIs, voltar com elas de novo. Beleza? Eu vou limpar aqui todos os logs e vamos ver se fica mais claro quando essa mudança de estado vai ocorrer. Então, eu vou realizar a busca do produto 1. Beleza, nada ocorreu de errado Então aqui no log Ele mostrou buscando avaliações E alimentando o cache Agora eu vou derrubar a API de avaliação Derrubei a API de avaliação Vou realizar uma busca Vamos ver como é que ficou o log Buscando avaliações Errou a buscar avaliações Agora buscando no cache Beleza, eu vou realizar mais algumas buscas Vamos lá Até ele retornar o erro mais rápido Quer dizer, a resposta é mais rápido Agora sim, vamos lá Eu fiz a busca, deu erro Fiz a busca, deu erro de novo Só que agora O secretbreaker log config Ele respondeu aqui Que o secretbreaker avaliação cb Mudou do estado fechado para o estado aberto E a partir desse momento Ele não mais realizou Tentou realizar consultas Ou busca avaliações Na API de avaliações Está só buscando aqui no cache Tá, beleza E agora, ele vai ficar aberto para sempre? Na configuração padrão Ele fica aberto durante um minuto Ele espera um minuto Até tentar realizar outras consultas Mudando de estado De aberto para semi-aberto Ou meio-aberto Dependendo de como você interpretar Eu vou esperar aqui um minuto E vou tentar realizar uma chamada novamente Beleza, já passou um minuto aqui para mim Eu vou realizar uma nova chamada Vamos lá Ó, agora ele demorou um pouco mais Deu dois segundos Ó, e como podemos ver aqui no log Ele diz o seguinte O avaliação cb O nosso secretbreaker Um todo estado aberto Para semi-aberto Ou meio-aberto Ele tentou realizar uma busca Mas deu erro Então ele voltou a buscar no cache Só que agora Eu vou aqui no avaliação E vou subir a API Para que ele consiga buscar Direto na API de avaliação Beleza Eu vou limpar aqui o log Vou realizar a busca de novo Ó, foi bem mais rápido dessa vez Realizar mais buscas Mais buscas E beleza Vamos ver aqui Ó, todas as buscas obtiveram sucesso Então ele diz o seguinte Que o secretbreaker avaliação cb Mudou de estado half open Para close, né Meio-aberto Para fechado Que seria o estado bom Certo? Bom, eu acho que agora Deve ter ficado mais claro Quando essas mudanças de estado Ocorrem, né De acordo com a nossa configuração Toda vez que ocorrerem Quatro chamadas De um total de oito Que ficam memorizadas O secretbreaker vai tentar Realizar uma mudança de estado Tanto do aberto Para fechado Do meio-aberto Para o aberto Ou para o fechado Novamente Bom, mergulhador Então essa aula vai ficando por aqui Eu espero que você tenha entendido A lógica por trás do secretbreaker E como implementar ele aqui Em uma payrash Eu espero que você consiga fazer Essa implementação também Nos seus projetos Então um abraço E até a próxima aula